Gente, então a galera perguntando que dia a Tamiris vai estar aqui em Salvador. Semana que vem, com fé em Deus, se der tudo certinho, ela já vai estar aqui já comigo. Vou apresentar um pouco a ela sobre a nossa cultura baiana, um pouco sobre o nosso povo aqui nordestino. Apresentar ela um pouco do Nordeste. E assim, vai ser tudo de bom, maravilhoso. Tem uma surpresa pra ela, né? Que até ela tá ansiosa pra saber o que é, mas no dia até vocês eu não vou falar. Vocês vão descobrir. E é isso, gente. Semana que vem, ela tá aqui pra eu mostrar pra ela um pouco da nossa cultura baiana.